Vida Logo e Prosta, pessoal. Rafael Bernardes aqui. Eu estou no Estúdio Titânio, já está pronto agora, para nos dias 9 e 10 de julho. Está esperando você para o Titânio Live. Nesse espaço aqui, eu vou passar para você técnicas de empreendedorismo, de captação, venda e atendimento, que vão revolucionar a sua empresa, o seu modo de empreender. Não somente eu, tá? Eu estou trazendo mentorados, estou trazendo o pessoal do Master com conteúdo de qualidade. Já vi algumas palestras que eles vão trazer e são sensacionais para você entender o que você precisa fazer para chegar ao próximo passo. E se você não se inscreveu ainda, eu tenho aqui na minha tela a inscrição para o Titânio Live. Olha só. Você vai em mentoriatitânio.com.br, você vai entrar nessa telinha aqui, você vai fazer a tua inscrição, está aqui o meu nome, e depois você vai apertar Quero Garantir a Minha Vaga. Fez isso? Pronto. Você já está inscrito. Se você quiser, você tem a opção, por exemplo, de fazer o upgrade para o ingresso professional, ou o ingresso VIP. O ingresso gratuito, que é só você clicar aqui e vai estar inscrito, ele vai dar acesso a todo o evento para você. O professional tem a gravação, tem o materialzinho extra, tem o acesso aos palestrantes, e o VIP tem uma caixa surpresa que eu vou mandar de brinde para você. Mas não tenha problema. Se você for assim, poxa, Rafa, eu queria fazer só o gratuito. Clica aí e a tua inscrição está confirmada e garantida nos dias 9 e 10 de julho, às 20 horas. Às 20 horas, é 8 horas da noite. Vou mandar um e-mail para você, tá? Na sexta-feira eu vou mandar um e-mail, no sábado eu vou mandar outro para você ter certeza que você recebeu o link. Agora sim, está aqui, você vai receber um e-mail de inscrição. Ah, lembrando, tem aqui informação super importante. Coloquei aqui, veja a tua caixa de spam, que você vai receber um e-mail de confirmação de inscrição. Então é isso. Prepara para você, no dia 9 e 10 de julho, receber muita informação, muita coisa interessante sobre empreendedorismo. Técnicas validadas, que vão realmente revolucionar a sua forma de trazer até clientes, vender mais para os seus clientes atuais e manter os seus clientes felizes por mais tempo e saber, fazer com que eles saibam que eles realmente são felizes. Porque não adianta nada você atender. tem que existir a percepção do teu cliente. Então, o estúdio está pronto, está tudo configurado aqui, esperando você, a sua inscrição, esperando você nesse sábado, às 8 horas da noite. Se não fez a inscrição, faz logo. Estou te esperando.